Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então! Hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês O vídeo de hoje é muito especial Porque hoje estou aqui para mostrar-vos Uma prenda que eu recebi De Natal, mas só agora que eu vos vou mostrar Sim, porque Só agora que eu decidi mostrar Bom, hoje eu vou mostrar esta malinha aqui Que é uma malinha muito especial Que eu gostei muito, muito, muito Desta prenda, ela é incrível Que eu vi isto lá na loja e eu disse Eu tenho que ter isto Isto aqui é uma malinha de produtos Da Ladybug, como vocês já devem saber Eu adoro a série Miraculous Aventuras da Ladybug É a melhor série de sempre, tá? Eu já gravei alguns vídeos De Miraculous Aventuras da Ladybug Vai estar aí a passar nos cards A playlist para vocês verem Lá alguns vídeos que eu já fiz, vários vídeos já E assim, hoje estou aqui para gravar Então para mostrar Coisa mais linda Hoje eu vou mostrar então o que é que esta malinha traz Traz vários produtos Que eu adorei todos E se vocês querem ver Venham comigo Bom, então antes de começar Vamos estar por dentro Vamos estar por fora A malinha não veio assim Ela veio com um lacinho à volta E com os produtos todos de fora Eu vou tentar encontrar uma fotografia dela Como é que ela vem E se eu encontrar A fotografia vai estar aqui Eu vou lhe mostrar agora a malinha A malinha não é bem uma malinha Mais uma necessaire Não é um estojo Este é mais um estojo Olha Ele tem aqui a cara da Ladybug Muito linda Ele é um material bem resistente É assim um material Meio térmico assim E olha E deste lado aqui Ele tem outra vez a Ladybug Mas de outra forma E cá em baixo ele tem Algumas coisas a falar Sobre os produtos que trazem Todos os produtos que estão aqui Eu vou usar com certeza Este cabelo aqui meu Está sempre espetado Eu não sei o que é que eu tenho Neste cabelo Porque este cabelo está sempre espetado Sempre Todos os dias do ano Este cabelo meu está sempre espetado Eu passo horas a fazer assim Para ele ficar bom E agora a luz variou Agora tenho que voltar A pôr a luz bem Bom, então eu vou mostrar O que é que traz na lente E como eu estava a dizer Eu vou usar todos os produtinhos Que esta mala traz Porque são muito úteis Bom, então eu vou começar Por mostrar Então A luz está horrível Bom, então eu vou começar A mostrar então Os produtos que vêm cá dentro Bom, isto tem aqui Um feixe lateral Olha Um feixe bem normal Esta luz Então É porque eu estou gravando À frente de uma janela Então Assim que eu mexo Ele Esta câmera Tem uma coisa Ele foca muito na luz Então Se eu mexer muito A luz muda E a aparência do vídeo Também muda Por isso vou tentar Não mexer muito Vou tentar ficar assim Bom, então O primeiro produto Que ela traz Ela traz este crêne aqui Que é um crêne hidratante Isto é muito bom Porque eu adoro assim Muito crênes hidratantes Para passar no corpo Para passar na cara E este é Uma loção corporal É para o corpo Olhem E é da Ladybug A melhor parte É que os produtos Chão da Ladybug E agora parece um ET Com a cara assim Então Este crêne aqui Ele parece ser muito bom Eu não gosto muito de crênes Assim muito líquidos E ele é um crêne hidratante Da Ladybug Ah, é que não basta ser um crêne hidratante Que eu já adoro É da Ladybug Ainda por cima Olha A embalagem é bem bonita Não é muito grande Mas é assim Boa para viajar Para se quiser levar a algum lado Olha Muito linda a embalagem Aqui com a máscara Com a tique Aqui perdida no meio Olha E o melhor É que os produtos Da Ladybug Assim de beleza Têm todos os mesmos cheirinhos Eles cheiram todos a cereja Que é muito bom Inclusive O perfume E este crêne Pê o mesmo cheiro Eles cheiram a cereja Que é um cheiro muito bom Se o YouTube desse para cheirar Vocês agora estavam a cheirar aqui Eu vou tentar experimentar aqui Está aberto Tá Deixa eu ver Só um pecinho Olha É um crêne bem suave E que é muito bom Assim para espalhar E olha E nesse nó Que eu pus Mas cheira muito bem Tem um cheiro Espetacular O creme É muito suave E cheira mesmo Muito muito bem E o melhor Destas embalagens todas É que elas são Reutilizáveis São recarregáveis Por exemplo Quando este creme acabar Eu posso apanhar outro creme Qualquer que eu tenha Não é o da Ladybug Infelizmente Mas posso pôr outro creme Aqui E assim não tem que estar A jogar a embalagem forte Porque a embalagem mesmo Muito bonita Bom O produto a seguir É este perfume Molho E o cheiro é o mesmo Olha E a embalagem é bem bonita Ela é equipada aqui E vai aqui no ar E é muito giro Assim com as pintinhas pretas E o cheiro É o mesmo cheiro do Como é Ai meu Deus Bom Como já não vai estar toda torta E com cara de ET Agora as coisas também Começam a disparar Do nada E a câmera está toda passada Como eu estava a dizer Antes de acontecerem aqui Umas coisas um pouco Fora do normal Ai meu Deus Tá É um pouco difícil Por rifar Por causa Porque olha Porque o desenho sai Olha Mas pronto Eu vou pôr aqui Fita cola Eu vou arranjar a maneira De ele ficar aqui preto É muito bom E cheira mesmo muito bem Vou pôr este perfume Várias vezes Cheira muito bem Depois eu tenho aqui Este conjuntinho Olha Estes dois conjuntos São bem parecidos Assim à primeira vista Estas duas bisnagas Eu adoro coisas em bisnagas Eu tenho uma paixão Muito estranha Por coisas em bisnagas Olha Eu adoro cremes Shampons Tudo em bisnagas Muito linda assim Em bisnagas Assim em forma de pomada Não é Então vai Eu vou começar Para mostrar estas duas É um gel de banho E um shampon São muito úteis E tal como As outras duas embalagens Elas são recarregáveis Ou seja Quando este gel de banho acabar Eu não vou ter de deitar Fora a embalagem Basta eu Desapertar aqui esta parte E recarrega Ele agora está fechado Que eu ainda não abri Olha Está fechado Eu vou mostrar Este aqui é o shampon Eu acho que ele tem O mesmo cheiro Que o creme E com o perfume Porque as coisas Da Lady Batendo Todas o mesmo cheiro E é um cheiro muito bom Por isso eu espero Mesmo que tenha o mesmo cheiro Olha Um shampon Para o meu cabelinho Não é De certeza que vai ser ótimo Talvez eu fique Com o cabelo azul Como o da Marinette Quem sabe Ai se eu ficasse Com o cabelo azul Como o dela E ficar tão lindo Assim brilhante Ah Agora é que eu vi Que a Tiki e o plato Estão aqui É que neste não estão Ai que coisinha mais linda Olha Esta aqui é então A embalagem Do shampon Muito linda E ela é de bisnaga E agora eu vou mostrar-vos Esta embalagem aqui Que eu quando abri esta prenda No Natal Eu já sabia que eu ia ter a prenda Porque eu vi E disse que gostava muito de ter E depois comprei lá Com a minha mãe E tudo Eu sou muito chata Com surpresas É muito difícil Alguém conseguir fazer Uma surpresa No Natal No Natal e no geral Mas no Natal É muito difícil Porque eu dou sempre a volta E consigo descobrir sempre O que é E isso é um pouco triste E eu quando abri esta prenda Eu abri com uma felicidade Tão grande Que eu fui apanhar O gel de banho Ou gel de banho É Fui apanhar o gel de banho E quando fui abrir Isto estava colado A uma esponja Estava tipo assim Colado Tinha aqui uma esponja Cá dentro A mala tinha uma esponja Cá dentro E estava assim Colado Para ficar assim Tudo à amostra Como vocês viram na fotografia Olha Ai meu Deus Estava tudo assim E eu quando fui apanhar isto Como eu sou uma pessoa Muito bruta Em vez de tirar Curiosamente Não Eu puxei Então aconteceu isto Olha Partiu-se aqui Esta parte Isto era suposto Abrir como este Olha Devia abrir assim Normalmente Como todas as bisnagas Abrem Mas eu como sou bruta Eu parti Isto aqui Olha Dá para comer ainda Um pouco da cola Que vinha aqui Colado Olha E eu como sou uma pessoa Muito bruta Como já disse Partiu isto Mas dá para encaixar ainda Por isso Vai ficar assim Olha Se eu vier aqui Dá para encaixar Bom E o último produto Que eu vou mostrar O último produto Que veio aqui Na mala Não tem muito a ver Com o resto dos produtos Mas pronto É uma pasta Dentro da Ladybug Ela é bem grande Ao pé do resto Olha Bem grande É uma pasta Dentro da Ladybug É verdade Quando vocês pensam Poxa Já inventaram Tudo da Ladybug Mas depois ainda Fazem pasta de dentes Ainda por cima Agora eu tirei o aparelho E eu brevemente Vou gravar um vídeo A falar sobre o meu aparelho Porque é que eu pus Como é que foi dele Durante dois anos Como é que irei Eu vou gravar o vídeo Tá Algumas pessoas já disseram Para eu gravar E eu já estou em processos De gravação desse vídeo Tá Mas Ainda não saiu Brevemente Bom E então Esta pasta de dentes Aqui é muito linda Ela é de menta Tá E olha Ela é da Ladybug Muito linda Muito linda E ela está fechada Para voltar a encher Bom Agora eu vou demonstrar Como é fácil Nós arrumarmos Estes produtos Todos Dentro da nossa Uma linha Também é muito linda Olha O material por dentro dela Ela é assim Meia térmica E é muito espaçosa E olha É bem simples Arrumar Os produtos Não é Temos então Agora uma breve Recapitulação Um perfume Bem lindo O nosso creme Que vai ser Acho que destas coisas todas O que eu vou usar mais É o creme Porque eu uso muito creme Hidratante E este creme aqui É lindo Perfeito E cheira muito bem Este creme Cheira mesmo muito bem O gel de banho A pasta de dentes E o shampoo E olha só Fica tudo assim Cá dentro Muito lindo Maravilhoso E a pasta de dentes Está a tentar fugir E fechado Fica ainda mais lindo Então pessoal Foi este o meu vídeo Espero que tenham gostado Deste videozinho Mais diferente Assim um videozinho meu A mostrar a minha malinha De produtos Espero que tenham gostado Não esqueçam de deixar A bosta aí em baixo Se inscrever no canal E se inscrever nas redes sociais Espero que tenham gostado Da minha malinha de produtos Eu adorei Foi isso Um beijo para vocês E tchau Uuuu